E agora eu quero te fazer uma pergunta, como é que tá o almoço aí na sua casa hoje, hein? Já tá tudo pronto? Olha, muita gente começou essa sexta-feira indo aos supermercados pra garantir os ingredientes do almoço de hoje, viu? Repórter Rubens Nakato fala ao vivo de um supermercado lá de Presidente Prudente. Nakato, bom dia pra você. Como é que tá a movimentação por aí? Muito lotado? Olha, bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Agora sim, viu? No comecinho da manhã, quando a gente veio aqui ao mercado, o movimento tava bem tranquilo, mais tímido. O pessoal que acordou cedo evitou pegar, olha só, essas filas de agora nos caixas que o Gilberto tá mostrando pra gente. Agora pertinho do almoço, né? Todo mundo aí pra garantir os ingredientes que vieram de última hora. Estão enfrentando essas filas aqui pra ter o almoço aí da sexta-feira santa garantido, viu? Como eu disse, de manhã a gente encontrou bastante gente aqui também, mas tava mais sossegado o movimento. O pessoal comprando aí o bacalhau, outros tipos de peixe pra garantir esse almoço. Agora, quem vier, o mercado tá aberto ainda, né? Quem vier vai pegar um pouquinho de fila, viu? Mas dá pra garantir, até porque é uma curiosidade, olha só. Esse mercado aqui que a gente tá aqui em Presidente Prudente, até o ano passado, ele atendia, ficava aberto somente até a uma da tarde. Isso, com certeza, né? Gerava mais correria ainda. Mas esse ano, pensando já também nos consumidores que fazem as compras pro fim de semana todo, o mercado decidiu estender o atendimento até às seis da tarde. Claro, quem ainda não fez compra pro almoço vai ter que correr, né? Mas pra quem tiver aí que comprar as coisas pro fim de semana, tá garantido, tá tranquilo. Pelo menos daqui até seis horas da tarde, o pessoal vai encontrar o estabelecimento aberto pra comprar aí o que precisa. Tá certo, Nacato, obrigada pelas informações. E claro, o pessoal tem que correr pra conseguir também os melhores preços, né? Bom trabalho pra você.